Fala aí pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma videoaula do software mais fodástico de guitarra já inventado, o Guitar Rig. Aqui eu vou estar fazendo um tutorial básico de gravação e também para quem não está acostumado com a interface do programa, eu vou explicar os comandos básicos. Bom, vamos lá. Para gravar, primeira coisa, aqui em cima não é onde você vai clicar para gravar, porque tem aqui o play e aqui o botãozinho vermelho que seria para gravação. Mas não vai ser aqui em cima, tá? Então, aqui eu recomendo deixar nessa configuração que vocês estão vendo, certo? E aqui você vai utilizar só para apertar play em um playback, se você quiser gravar mais alguma coisa junto com a sua guitarra, né? No caso, você vai nessa pastinha aqui, abre e vai na música que você quer que toque junto, o playback, enfim, a gravação da sua banda. E assim vai. Você seleciona ele, depois que você apertar play, o acompanhamento começa, né? E vamos lá. Para gravação vai ter esse tape deck aqui, aqui embaixo. É ele que vai gravar, não vai ser esse aqui em cima, certo? Esse aqui embaixo que vai gravar sua guitarra junto. Tá ok? Então, você vai apertar aqui no botão de gravação, ele zera o tempo aqui. Quando você apertar o play, ele começa a gravar, certo? Depois é só salvar ele, clicando no disquete. Bom, feito isso, vai gravar a sua guitarra. Depois você pode usar outro programa também, para gravar faixas, né? No caso, eu uso o da Siri, mas você pode usar qualquer outro software para gravação mesmo, para ir complementando, né? No caso aqui, vai ter esses botão amarelinho também aqui, ó. Vai servir para ligar e desligar. Certo? Então, por exemplo, a distorção aqui está desligada. Se eu apertar, vai ligar a distorção na guitarra. E assim vai. Eu montei aqui o meu... Vamos dizer, uma série de pedais com um amplificador que eu gosto. E aí... E aí tem um botão para você configurar tudo nele. A intensidade da distorção, o tom, o volume... Enfim. Tem tudo aqui, né? Para você montar o seu próprio, é só ser em componentes, tá vendo? E aqui vai ter tudo. Cabeçote. Vai ter vários efeitos, certo? Reverb. Distorções, modulações, etc. Certo? Está tudo aqui, ó. Aí você pode ir montando o seu. Se é só arrastar e puxar para cá, por exemplo. Está vendo? Fora isso, já tem as pré-definidas aqui, né? Por exemplo. Nos estilos, blues. Esse aqui que é bem bacana, que eu curto. Mas enfim. Tem vários já pré-definidos. Tem vários já pré-definidos. Feito isso, você já tem o básico aqui. Montado, né? Vou falar sobre volume, né? Que é sempre bom equalizar direitinho. Esse volume de baixo aqui, preset volume, é o da guitarra, certo? E esse aqui de cima vai ser do seu playback que vai estar tocando. Então, caso a guitarra esteja muito alto, você pode diminuir aqui, certo? E caso o playback esteja muito alto, você pode diminuir ele. Enfim, você ajusta o volume da forma que você achar melhor. Fora isso, tem aqui um noise gate, né? Muito útil para tirar o ruído. Se tiver com muito ruído, você vai aumentando esse noise gate aqui, ó. Deixa 58 decibéis, mais ou menos. Mas você pode aumentar até o talo. Só que lembrando que o noise gate, ele também tira um pouco o sustain, né? Então, se você aumentar até o talo, não vai ter ruído nenhum. Mas também, o sustain da sua guitarra vai perder. Deixa eu ficar equalizado aqui. Aí, bom, é basicamente isso. Espero que tenha ajudado no básico aqui, para vocês se virarem e fazerem algumas gravações aí em casa. Valeu, pessoal!